Beleza, deixa aqui a tocha aqui e bora lá, né? Ah, meu Deus do céu... Opa! Opa! Salve, Creeper! Creeper! O que é? Vem tranquilo, vem! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Creeper! Você tem? É de piedra que eu sei. Evoluído só pra quem já é avançado numa Icecraft, minha vida. Vem tranquilo, madaf***a! Opa! Puta que... Creeper! Tá, vamos voltar pra lá, né? É mais perigoso da gente morrer. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Tô vivo ainda, graças a Deus. Claro, meu Deus do céu. Deixa eu ver que eu tenho um machado de pedra... Não tem ou não, tá bom, tá bom, deixa eu voltar aqui. Tá, eu tenho que pegar madeira, fazer baú, fazer um bocado de misto aí, mas... Pelo menos a gente tá vivo. Eu não achou uma ovelha, velho. Que viagem. Caralho, o tamanho desse passo gigante aqui. Eu não acho uma ovelha. Olha, eu achei uma vila. Isso é maravilhoso, porque lá tem cama. E eu posso pegar a cama de lá, então... Primeiramente, senão... É o momento da timelapse. Psi, 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 psi. O que você quer que eu faça? Eu quero que você não atenda mais nenhum telefonema enquanto você estiver comigo. É isso que eu quero que você faça. Claro que vai não me tapar uma com nenhuma telefonema e correr o risco de perder uma ligação importante, de perder um negócio. É business. Tá bom, Beto. Mas o que eu quero que você entenda é que daqui a pouco eu vou ter um xilique jogar longe desse telefone. É isso que eu vou fazer. Só um... Beleza, meu amigo, beleza. Tu já tá no ramachozinho aqui, né? Sugeriu. Tá, abre a mão ainda. Aqui tá no hardcore, Alec. Dormir pra marcar um spawn de seu morrer, não volto mais. Mas o que? Vixe, pés, não dá não. Vai do seu aqui. Aparece o que mesmo aí? Dá um erro chamado... Não. É N1, vai ver, né? Não. Eu comecei aqui a jogar, eu pensei, não, velho, eu não vou aguentar muito tempo, eu vou morrer logo no começo. Aí eu tô aqui, acho que já vai fazer mais de uma hora que eu tô aqui. E eu vou parar só quando eu morrer. Só para quando eu morrer. E aí, cara, se tu pegou o GTA V de graça, né? Na FQ. Mano, meu computador nem roda o GTA V, então eu fiquei... Não, mas tu pegou, pelo menos. Não, não peguei, não. Tu pegou? Acho que ainda tem, né? Vai que eles tiram algum dia sem avisar. Mas, tipo, tu pegou? Criar uma ponta lá na FQ e vai. Mas tu já tá, já pegou, já tá jogando aí ou não? Não, acho que tá baixando. Quem andou acompanhando as tretas do Mind, cara? As tretas do Mind? É, cara. E do Felipe Neto? Não, não tem... Ah, tem, mas não sei isso. Não sei se você ganha, não sei se você ganha, não sei se você ganha, não sei se você... Não tava acompanhando, cara, as tretas. Tava acompanhando, mas não vai ajudar em nada. Não tá dado, né, o cara da Criativa. Opa, já sabe, né? Bem, bom, chegou mais um feed de mais um episódio, né? Como eu disse, essa live durou muito tempo e eu tô dividindo episódios. São exatamente duas e dezesseis na quadricada. E, bem, pois é. Tô terminando esse vídeo aqui e é isso aí. Valeu, falou! Bota, bota, compressota, 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 compressota.